Olá, amigo Ervalense. Eu sou Júlio Guedes, coordenador da Junta Militar. Venho até vocês para falar da importância do alistamento militar. Se você completa 18 anos até dezembro, o prazo é até dia 30 de junho. Peço a todos que façam o alistamento online. E caso não consigam, venham até a Junta Militar que fica na Prefeitura de Ervaldoeste. A pátria precisa de vocês. E aí